Inaugurado há praticamente três meses, o viaduto da Avenida Egino Cunha foi construído para desafogar o trânsito da região. Mas segundo alguns motoristas, a situação para quem trafega pelo local não é das mais confortáveis. É terrível, terrível esse balão sem sinal. Eu acho que é terrível para quem vem nessa rotatória, para quem está vindo nesse viaduto, é muito complicado. Essa situação aqui, ela na verdade trouxe a situação que estava lá antes. Aqui estão falando de colocar um sinal. Bora ver se vai melhorar, né? Eu acredito que possa melhorar. Mas a situação por enquanto está complicada? Está um pouco complicada por conta do fluxo. Se dirigir por esse trecho não está nada fácil, a situação dos pedestres também não é das melhores. Tem muita dificuldade, porque aqui não tem nenhuma faixa de pedestre e nenhum sinal, né? Não tem nada aqui para a gente passar. E aqui a população é muito grande daqui para lá. Toda hora tem que atravessar alguém por causa do ponto de ônibus ali também. Aí atrapalha muito isso daqui, ó. O trânsito todo o tempo, todo mundo aqui vem doido dessa ponte aqui, não respeita os pedestres. Segundo informações da S-Trans, a Avenida Barão de Castelo Branco possui um dos maiores flucos de veículos da capital. E nos horários de pico, nas primeiras horas do dia e no início da noite, essa movimentação é ainda maior. De acordo com o chefe de sinalização de trânsito de Teresina, já existe um projeto para amenizar a situação no local. De imediato vamos colocar um sinal, certo? Vamos colocar porque o número de carro que faz a travessia da Barão, atravessando a São Raimundo, chega em média quatro carros no máximo que conseguem fazer essa travessia da rotatória. E com o sinal, com certeza, esse número irá aumentar consideravelmente. Já existe previsão para realizar esses serviços? Num prazo máximo de 15 dias estaremos implantando.